Este programa é livre para todos os públicos. Jogo de Lero, oferecimento. Café Ouro Branco, tradição renovada. E cerveja Tiger, puro malte, pura garra. Boa noite com o Rádio Novos. Boa noite, Iacari. Boa noite, telespectadores da CIDES TV Internet em todo o mundo através do nosso site, o www.cids.com.br. Você vai poder acompanhar em qualquer lugar do planeta o nosso programa Jogo de Lero. Que alegria estar aqui nesta segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, véspera de feriado. Estamos aqui para trazer muita alegria, muito bate-papo, muita descontração. Boa noite, Matheus Menezes, mas boa noite, Márcio Costa também. Boa noite a todos. Prazer novamente estar com vocês nesta segunda-feira. Uma noite, tá certo? Véspera de feriado. Além de feriado das crianças, também tem. Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira do Brasil. Verdade. Tá certo? E amanhã é comemorada a data. E aqui estamos mais uma vez, nessa segunda-feira, para dar início a mais um Jogo de Lero aqui pela CIDES TV Internet. Já agradecendo a sua audiência, tá certo? Você é internauta e você também que está acompanhando a gente através do canal 4 da CIDES TV Internet. É isso aí. Hoje teremos aquele tradicional perambulano, né? Com o Antônio Douglas, que teve esse fim de semana lá em Acari. Registrando os momentos do evento lá da festa que aconteceu lá em Acari com a Tatiguel, o Pedrinho Pegação, né? A turma estava lá presente. Vamos conferir os melhores momentos. Também teremos fofocando com o Rafael Schneider. É isso mesmo. Rafael Schneider trazendo as fofocas do Somoza. Meu Deus, o que é que o Somoza fizeram apontado esse fim de semana? Schneider. Rafael Schneider já já traz aqui no nosso programa, tá? Teremos muita coisa boa também. Tenha a sua participação através do 998-21-2100. Está aqui o nosso WhatsApp. Você vai poder participar e relembrar grandes momentos da figura que será entrevistada por nós, tá? Lembrar que daqui a pouquinho, após o Jogo de Lero, o MM, o Matheus Venezes, vai correr lá para o Ginásio Geraldão, que vai ter um amistoso beneficente do VMC. Vai ter um amistoso beneficente entre a turma, a equipe do Boy da Mídia contra a equipe do Botec Prime do nosso amigo Hans Miller. É isso mesmo. Ele reuniu uma turma de influências, uma turma de resenheiros para bater uma bola, fazer aquele jogo. Aquela diversão está aí na tela, né? Agora já já vai acontecer o jogo de handball feminino e também o futsal feminino antes desse jogo principal, que vai ser realmente uma famosa presepada. Matheus Venezes vai estar lá jogando, JP, imagina o JP jogando. Ah, minha nossa senhora, é brincadeira, né, rapaz? JP, Ramonzinho, vai estar lá o Hans Miller, o Galeguinho das Capas vai estar lá, o Boy da Mídia vai ter essa resenha boa lá no Geraldão, logo após aqui o Jogo de Lero. Então terminou aqui, eu já saio correndo direto para o Geraldão para fazer muito gol para você acompanhar e assistir. Então leva um quilo de alimento ou um brinquedo, né, para a gente poder fazer essa ação beneficente para toda a população do Corrões Novos. MC, antes de começar, vamos falar de a F-Story, né? A F-Story, a marca que veste o M&M, o Márcio Costa também. Está aqui dando esse trato, olha aí, camisas bonitas, de qualidade, camisas confortáveis, né? Além de camisas, bermudas, calças, tênis, sapatênis, né? Tudo que você imaginar, e também o tradicional. Aquele lá que é a moda, o Viper, né? Aquele cigarro eletrônico que a turma, a juventude está realmente consumindo bastante o Viper, né? E tem de vários tamanhos, várias essências, né, que chama. E é um produto que tem lá na F-Story do meu amigo Alex Júnior ali, vizinho à Praça da Rodoviária, né? É, ao lado da Praça 19 de Março, a Praça da Rodoviária, né? Pois é. Toda semana chegam novidades lá, viu? E a F-Story, se você quer se vestir bem, vá na F-Story, que você vai encontrar, como nós estamos vestidos, você vai encontrar novidades todas as semanas lá. Instagram está aí, arroba a F-Story CN. Segue agora e vê todas as promoções da turma lá da F-Story. Valeu, Alex Júnior e toda a família, aquele abraço. E antes de te chamar do nosso convidado, que é muito especial na noite de hoje, eu quero lembrar que amanhã tem transmissão esportiva, né? Aqui pela Cilis TV da internet, é o nosso potiguar tentando chegar na... Na primeira divisão. Na primeira divisão, né? Seu grande campeão. E você não pode perder. Através da... A partir daqui horas? 16 horas e 50 minutos? É, na verdade a gente vai fazer um abre-jogo por volta das 16h30, mas o jogo mesmo começará às 17h, mais conhecido como 5h da tarde, no estádio Frasqueirão, Marilamos Farage, lá em Natal. Essa partida no qual vale a disputa para ver quem será o grande campeão da segunda divisão e, consequentemente, conseguiu acesso para a primeira divisão já de 2022. Estamos torcendo aqui, hein? Pessoal do Potiguar, força aí para conseguir essa vitória. Tamo junto, Leão. E conseguir essa campanha maravilhosa, invicta até agora, e que merece com certeza esse resultado positivo. Mas agora é hora de falarmos de uma pessoa, de bater um papo, jogar um lero, aqui com uma pessoa muito especial, tá certo? Ele é cantor, ele é violonista, arranjador e também produtor musical, além de compositor. Ele é um cara fantástico que na geração dos anos 80, ele esteve aqui. Nos anos 80, ele esteve por aqui por Currais Novos e aqui foi onde ele deu o pontapé inicial para uma carreira de sucesso, tá certo? Que é sucesso até hoje. É um artista praticamente completo e que vai estar com a gente aqui batendo esse papo, jogando esse lero, que aceitou o nosso convite e para a gente foi um prestígio muito grande ele ter aceitado esse convite, para a gente bater um papo e rever aqueles momentos maravilhosos que ele passou por Currais Novos e até hoje na sua vida. Com vocês, a partir de agora, o nosso querido Edinho Queiroz, cantor, que está conosco aqui, que vai dar o seu boa noite. Boa noite, Edinho, meu irmão. Tudo em paz? Poxa, cara, que prazer. O prestígio é meu estar aqui com vocês, aqui com o Márcio Costa, com o Matheus, falando diretamente para essa plateia maravilhosa por Currais Novense, que eu tenho o maior apreço do mundo. Currais Novos, pra mim, é a minha segunda cidade de origem. Um abraço a todos. Vamos nessa, para essa entrevista maravilhosa. Edinho, você, Currais Novos, é a sua segunda cidade de origem. Mas a sua cidade de origem mesmo é? Macau. Macau. Eu estou em Macau. Nesse momento, eu estou em Macau. Fazia uns quatro anos que eu não vinha por aqui. E aí, agora, com a minha vinda, com a vinda do meu netinho, Samuel, eu vim trazer para a minha família conhecê-lo. E também fazer uns contatos por aqui, que eu estava para resolver. E também calhou dessa, eu tenho essa bela surpresa de vocês me ligarem aí, como máximo, para fazer essa entrevista. E isso me deu também mais um aqui no Belém. Teve em Currais Novos, na... Primeiro, me diga uma coisa, Edinho, como era Edinho? Era um menino que estudou, tal, como era... Não foi a infância de Edinho Queiroz. Muita praia, né? É, exatamente. Com o contato com a música, eu quero falar da música, que é o ofício que sempre esteve intrínseco na minha vida, né? Isso. A música, o meu avô, meus tios avóis, assim, da parte do pai, eles dançavam coco de roda, e eu via aquelas coisas ali, a dança do coco que é tocada com um caixão de madeira e tamango, né? Eles terminavam de comer um corredor e tal, e eles já se animavam e iam dançar. Meu pai também dançava, gostava de dançar também. E o meu avô também dançava. Aí um irmão do meu avô, um dia, ele foi um corredor, e ele tentou de dançar coco e sofreu um infarto e morreu lindo, em êxtase, dançando o coco. Então, esse foi o meu primeiro contato com a música. Isso marcou muito na minha vida, essa história aí. E aí, depois... Você tinha quantos anos aí, nessa época? Ah, é... Oito anos? Ah, eu tinha... Seis anos, foi. Ah, certo. Então, beleza. E aí, eu nasci em 63, por isso aqui, eu estou nos anos 60, né? Aí sim, aí isso foram os primeiros contatos. Aí depois, aí teve o lance do meu irmão. O meu irmão, ele era cru, né, de banda. Ele era o mais velho. Aí, ele cantava num grupo musical aqui, em Macau, numa banda. Depois que aquela... Depois já do sucesso e da dissolução da banda Sempre Alerta. Era um grupo que o... O Franz Busco, que trabalhou aí no Estado, na minha época, fez parte. Sempre Alerta, uma banda muito quente. Aí, depois, os caras continuaram, fizeram outras bandas, e meu irmão cantava numa dessas bandas, e eu admirava a mão dele cantar. Então, esse foi o contato. Quando eu admirava ele cantar, eu ficava muito prestando atenção, assim, o que era aquilo ali. E eu acho que a minha história com a música, ela está... Já está contida no meu karma, meu karma bom mesmo. Porque, no meu próprio nome, na verdade, é raro, não é Edilson, é Edson. E por isso que o Edinho, o Edinho, vem do Edson. Eu, quando me batizaram, meu pai me batizou, me colocou o nome de Edson Cardoso de Queiroz. Então, essa coisa do Edson tem um som, a palavra som está ali no nome. E isso, eu já, depois que eu fui tomando consciência da história do som, né, do elemento som dentro do meu nome, então, inconscientemente, ele botou um nome que já tem a música, já tem a sonoridade, já tem a história do elemento som. E isso, eu fui desenvolvendo, vendo meus irmãos cantar e tal, eu gostava muito de música boa, porque na minha casa, eles todos, meus irmãos, gostavam de música boa, e a gente tinha uma certa discriminação com músicas que não eram boas, assim, a gente criou um conceito de música boa, de gostar de música boa. Então, é por isso que a minha carreira deu esse segmento com esse significado de eu buscar mais o lado da carreira de prestígio, da carreira mais poética, mais artística, mais ligada à coisa mais original das culturas. assim, né, é isso que ocorreu. Eu tenho uma carreira hoje que não é uma carreira ligada ao mundo do mercadão, da mediática, né, mas é uma carreira que ela se sustenta, ela resiste, ela vem resistindo por causa disso, porque é a música que foi a formação que eu obtive lá atrás. Eu acho que é isso. Você, Edinho, a sua primeira banda, quem foi que lhe chamou para participar da primeira banda e qual banda foi essa e quando foi? Certo. A primeira banda que eu toquei, na verdade, foi uma roda de samba, de Titico, um cara que era muito amigo de João de Orestes, lá de Natal. Não, João de Orestes é de Corras Novos, viu, Edinho? João de Orestes não é que ele é de Corras Novos. Lá em Natal, ele tinha a banda, a banda, o... Isso, era, a roda de samba João de Orestes. É, João de Orestes, grupo versátil João de Orestes. Eu sei que ele é de Corras Novos. Certo. Ele é, já estou sabendo que ele é de Corras Novos. E ele, ele gostei, ele era um cara assim que tinha um faro muito grande para talentos. E aí ele convidou a gente, foi a primeira banda que eu toquei, a primeira roda de samba, que era só pau e corda, era só violão, guitarra, era só violão, cavaquinho, pandeiro, não tinha bateria, surdo, ganzá, essa coisa. A roda de samba. E a gente foi tocar, acompanhar um balé, a escola daqui, lá no, lá em Natal, no lugar que tem lá, que eu estou assistindo agora ali na Cidade Alta, que é muito conhecido. Faziam muitos shows lá nesse lugar. A gente foi fazer lá esse show e ele viu a gente pequeno, meninos pequenos, tinha 12 anos, 13 anos. Foi ali onde começou tudo. Aí ele viu e ele deu uma força para a banda e começou depois a levar a gente para substituir o show dele, e isso foi ficando uma coisa, a gente foi tomando, foi pegando uma envergadura no mercado e foi tomoso na própria nossa cidade. E depois foi quando eu recebi um convite, através de um grande cara que eu tenho uma grande gratidão, gratidão, apesar de ele já ter nos deixado, que é o Chico Diermes. Chico Diermes daqui de Macau, que foi o baterista dos Tartaros ainda na época, e os Tartaros eram de Santo Antônio, Santo da Onça. E ele falou para Zarinho, que tinha um cantor aqui, um rapaz que cantava aqui numa roda de samba, que ele ia gostar, era um cantor talentoso e tal, tal, tal. Zarinho se interessou. Naquele tempo não tinha celular, obviamente, e pediu para eu ir atender um telefonema numa hora marcada, na casa dele, na casa da mãe. E eu fui lá e só ia contratar você e tal, para vir, para ir para a Cornoz, se tem interesse e tal. Eu tenho, eu estava querendo, eu já tinha casado, já era casado, eu casei com 17 anos. Aí foi quando eu disse que vinha, aí eles estão, se preparem que daqui uns 20 dias a gente está organizando sua vida. Foi isso que aconteceu. Aí dali em diante eu fui para o Start. Aí a minha carreira, ela deu um voo muito maior. Até ali foi uma coisa onde foi iniciou, foi o Start mesmo da história, da minha história. Isso foi muito positivo. Zarinho foi quem me deu essa oportunidade para eu partir profissionalmente para a minha história, da minha carreira. Beleza, Edinho. Muito bem. Daqui a pouquinho você vai falar quando foi que você chegou em Corrasnovas, como foi que você passou. Porque aparentemente, quando Edinho chegou aqui, parecia, menos essa história que a gente está sabendo agora, é que a gente já vinha em Edinho um cantor como se já estivesse na estrada há mais tempo. Há muito tempo, é. Está entendendo? Mas daqui a pouquinho você vai falar sobre esse assunto, porque agora nós vamos chamar o intervalo comercial e daqui a pouquinho Edinho fala como foi a vida dele, a história dele aqui no Start, em Corrasnovas. Obrigado. A Budeca Orgânica possui a variedade em produtos naturais. Lá você encontra chocolate 70%, barras proteicas, frutas desidratadas, encapsulados e muito mais. Peça pelo WhatsApp e receba em casa. A Budeca Orgânica fica localizada no 120 Loja 3. Fala galera tudo beleza como vocês podem ver a nova sempre ampliando a sua estrutura trazendo novidades para você como vocês podem ver o serviço de terraplanagem já muito avançado e em breve nós teremos novidade aqui na nova quer conhecer então vem viver uma nova experiência vem para nova Olá gente a semana da criança já começa aqui na Edu Bombões Feches com preços invadíveis vem comigo que eu já conto as promoções para essa segunda e terça olha só doce de amendoim em mim de Gibi 850 gramas apenas 9,99 e tem muito mais olha só a bala mastigável por fruta e sortida 400 gramas sofando apenas 4,49 então vem para Edu Bombões fazer o dia das crianças muito mais feliz é um prazer ter um café de volta com sua história tradição e qualidade Mata saudades com ela em nossa casa café ouro branco tradição renovada Mata saudades com ela em nossa casa café ouro branco tradição renovada Amazém Rodrigues com a maior variedade de pisos revestimentos e acabamentos da região torneiras pias e cubas em inox louças sanitárias portas laminadas e luminárias variedades também em tintas texturas e materiais para armazenaria em geral placas de MDF, madeirites, compensados, fórmicas e PVC para paredes e móveis Armazém Rodrigues, venha comprar barato aqui em Corrais Novos ao lado da Praça da Rodoviária 140 Restaurante Boi na Brasa O lugar certo pra você e sua família degustarem o que há de melhor com higiene e qualidade e um atendimento todo especial No restaurante Boi na Brasa você encontra um serviço de self-service com uma variedade de pratos regionais e o melhor churrasco da cidade Você também pode fazer seu pedido pelo delivery 3412 2441 ou pelo WhatsApp 999 58 97 52 Agora você conta com a RN Remoções Ambulância Particular Remoções de pacientes acompanhados de técnico em enfermagem ou enfermeiro em Corrais Novos e na região Locação para eventos públicos e privados RN Remoções Plantão 24 horas Contatos 988 32 0189 ou 999 35 5488 Tá na hora de mudar seus hábitos alimentares e buscar qualidade de vida Agende hoje mesmo sua consulta com a nutricionista Zanara Menezes O atendimento é feito online com toda comodidade Plano alimentar individualizado e personalizado aos seus objetivos e a sua rotina Nutrição clínica, controle alimentar, controle de peso, tratamento nutricional para os diversos tipos de patologia Nutricionista Zanara Menezes Consultas online A Granja São Sebastião tem o melhor atendimento com os melhores preços Produtos agrícolas, rações para animais, produtos para irrigação, EPI, equipamentos de proteção individual Distribuidor do cimento elo e ovos de qualidade Tudo isso e muito mais você encontra na Granja São Sebastião Fica localizado na rua Vereador Silvino Araújo Número 6 em Corrais Novos Granja São Sebastião na cidade ou no campo Sempre perto de você A Budega Orgânica possui a variedade em produtos naturais Lá você encontra chocolate 70%, barras proteicas, frutas desidratadas, encapsulados e muito mais Peça pelo WhatsApp e receba em casa A Budega Orgânica fica localizada em 2020, loja 3 A beleza da sua construção está nos detalhes E a Marmoraria Corrais Novos é especialista no assunto Bancadas divisórias para banheiro, pias para cozinha, balcão, lavabos e soleiras Peças exclusivas que acompanham a sua criatividade Marmoraria Corrais Novos Preços imbatíveis Orçamento sem compromisso Fica na BR-427 Fone 99601-7720 E 98834-7015 Função Ementos Apresenta Sábado 9 de outubro Hora da pausa para tomar um café Mas antes do café eu quero anunciar que nós temos aqui em Corrais Novos O prazer e o privilégio de ter essa família maravilhosa É da terra, é nosso Tem aí, família ouro branco, café ouro branco Tem também o café ouro branco torrado em grãos Tem o filtro de papel, ouro branco E tem também o café poti que faz parte dessa família maravilhosa Não esquecendo do colorau também, ouro branco Então tudo isso é nosso É de Corrais Novos, gera emprego em nossa terra Além de ser gostoso, saboroso Tem um aroma espetacular Eu falo do café ouro branco Essa tradição que se renova, tá certo? E agora, como é de praxe Vou tomar o meu cafezinho ouro branco Bem quentinho, feito agora e na hora Café ouro branco, eu recomendo E você com certeza vai comprar café ouro branco Eita delícia, viu? Café ouro branco E que hoje o Atacadami você tá fazendo uma super live, né? Na praça ali Na praça, né? Amanhã tem sorteio O Juliamonte Amanhã tem sorteio, né? Verdade Um abraço aí pra turma do Atacadami E também do café ouro branco A tradição renovada Mas agora rapidinho já vamos Já um pulinho direto ao Perambulando Pra saber o Elton Douglas O registro que foi esse final de semana de eventos Cuida! Trambulando Oferecimento Pizzaria Sabor Real A Pizzaria e Restaurante Sabor Real É o lugar certo para você levar sua família Para degustar as mais deliciosas pizzas da região do Ceridó Ambiente amplo e confortável Para que os seus momentos sejam ainda mais descontraídos Várias opções de pratos, petiscos, bebidas E agora com o melhor da comida oriental Tudo com mais alto padrão de higiene e bom gosto Pizzaria Sabor Real Na Avenida Coronel José Bezerra Em frente ao Banco do Brasil Delivery 9 9820 1634 E aí meu povo do Perambulando E aí Márcio, Matheus Cá estou eu Eita lasqueira Cá estou eu mais uma vez Indo pra mais um evento Pra mais uma cidade fora Hoje estou em Pacari Hoje tem Tati Guel Pedrinho, Pegação Muita resenha Muita diversão Então vamos comigo, viu? Simbora! Tati Guel E aí Meu amigo Que festa foi essa Márcio Costa Pelo amor de Deus Parabéns pela organização Você, Jean, Marquinhos Vaguei Meu povo Festa top Três atrações Topadas Pedindo pregação Tatiguel E ó Festa organizada Segurança total Preço justo Todo mundo se divertiu Nenhuma briga Tem que respeitar Tem que respeitar demais Até a próxima segunda-feira Valeu, Elton Douglas Realmente fez um registro De um evento Que foi espetacular Em MC Pode falar com mais propriedade A Cari recebeu muito bem Essa super festa Pedrinho pregação Tatiguel E o MC Teve lá Junto com o Jean O Wagner Chianca Marquinhos 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 Turma lá de Acari Realmente está de parabéns É um evento bem organizado De qualidade E que a cidade estava com saudade É, com certeza Muito bom Muito bom Pedrinho Um show maravilhoso Também tivemos a participação dela Tati Guel Que inclusive vai estar na vaquejada De Florânia Dia 30 Dia 30 de outubro É E agora é se preparar com o Raios Novos Para receber o Menos é Mais Agora o Menos é Mais Matheus Fernandes No próximo dia 29 de outubro Foi muito bom E a Cari Parabéns a toda a galera E a Cari Que compareceu Que prestigiou E que realmente foi uma festa fantástica Verdade Parabéns a turma E a Cari Está voltando Está voltando o pessoal E a gente está vendo mais sorrisos Casa cheia Foi muito bom o evento E o importante é isso É que as pessoas estão conseguindo se divertir E como eu estou dizendo O sorriso está voltando A aparecer no rosto de todos Valeu a Cari Valeu o Perambulando Valeu o WD Queira abraço Mas vamos voltar agora Com o nosso querido Edinho Queiroz Bora Edinho Noite vai ter lua cheia Edinho Então sua chegada Em Corrões Novos Aquilo que eu estava falando Eu achava que você até tivesse Uma experiência Porque quando você chegou aqui Você realmente arregaçou E arrebentou E foi no caso A sua segunda banda Não é? Depois da roda de Samuel E os Cátalos É, exato Eu fiquei Quando eu entrei na banda Eu me lembro muito bem da estreia Foi no Aeroclube No Aeroclube E eu cheguei com aquela vontade Com aquela Com entusiasmo mesmo Com vontade De fazer diferente Você lembra quem era A formação dos Cátalos Naquela época? Lembro, lembro Era France Luce no teclado Era Batista na guitarra Simão no contrabaixo Chaguinha na bateria João Maria na percussão Só mim E caixa d'água Caixa d'água Caixa d'água Caixa d'água Era, rapaz Caixa d'água Era o cara da luz É, caixa d'água Fazia luz Caixa d'água Melhor e utilidade Além de montar um som É É, fazia Montava o som Todo mundo Montava tudo Ele era o O secreto Como a gente chamava Isso O secreto Era o rodo O rodo E fazia som também E fazia luz também E O negão Era muito doido Ninguém lá Pareceu, né Ele Foi, rapaz E E E me diga uma coisa Passou quanto tempo Aqui no status, Zé Ninho? Olha Foi uma coisa Meteórica Assim, rápida Porque Eu passei dois anos No status Mas foi uma Aferção muito rápida Isso foi uma coisa Que a gente Eu tava Novo demais Eu tinha 20 anos Né Bicho Era um tempo De Ele mostrar Que a gente Tinha valor E tal E aí A gente Estreou Na nossa Empurras Nova Estourou Empurras Nova Um comentário Quando a gente Fez o show De estreia No Aero Clube Deu uma repercussão Muito grande Ah, tem um cantor aí Que Deu Pra arrebentar Aí Passou Aí a gente Tinha que Tocar na outra cidade Que Tinha que Contratos Mossoró Eu sei que A gente Começou Cara Fazer um Um atuo Assim Sempre nas cidades Natal A gente foi Umas duas vezes Arrebentou Natal Também na Aster Junto com Os Terrines E aí Era assim No Rio Grande do Norte Era banda Muito Era pau a pau Com o circuito musical Mas o circuito Sempre Também Com o seu mercado Também ligado Ao Maranhão E a gente Era mais No Rio Grande do Norte Macau Era Mossoró Açu Porra A gente Às vezes Tinha duas Fez no mesmo Um mês Assim Numa cidade Voltava duas Três vezes Porque o repertório Era muito legal E a gente Era muito eclético Tocava O repertório Era Até reicânico A gente tocava A gente tocava A música Do sucesso atual Caetano de Louvo Tocava A música internacional Para caramba Era um repertório Bem eclético Eu achava aquilo Bacana por isso Porque Quando uma banda É só de Festa de Colação de Grau Outras coisas Festa assim Mais direcionada A casamentos Ou mesmo Aniversário Eles têm Que tocar Uma música Naquele tempo Já tinha que tocar Só mais essas músicas Mais assim Como Parará 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 Que as coisas Mas a gente Não A gente tocava Tudo um pouco Mesmo nessas festas De aniversário O povo gostava Edinho Agora uma coisa Interrompendo um pouco Quando você saiu Ficou uma responsabilidade Do tamanho do mundo Para os meninos Que chegaram Viu meu irmão Porque Quando Edil Foi embora Aí agora Aí foi na hora Que chegou A nova safra Chegou Agnello Chegou Tony Mas com a responsabilidade Maior do mundo Para tampar Esse buraco aí Né meu irmão Porque foi foda É foi foda E aí Mas os meninos Deram conta Os meninos Agnello Agnello Muito talentoso O Tony Nem se fala Inclusive Manda um abraço Para Agnello Um grande abraço Para Tony Que eu desejo Que ele tenha Boa saúde Eu estou sabendo Que ele ficou um pouquinho Debilitado aí Mas Deus está no controle Meu irmão Inclusive Todos os dois Já estiveram conosco aqui Tanto Agnello Como o Tony Quem foi que lhe chamou Para ir para o Alcano De Recife Que era uma banda A nível Nordeste Alcano já era Nordeste e tal E já se apresentando Em capitais Como o Rio Também Era Edinho Sim sim Todo o Nordeste E aí eu fui convidado Fui para lá Convidado Para o Valmir Negócio Depois se tornou Quando eu fiz carreira Com o Valmir Amanhã Depois de amanhã Eu vou me contar Com o Valmir Eu fiz uma parceria Numa produção Com ele nova Que vai ter uma coisa Bacana Em seguida Que quando Terminar De lançar A gente vai mandar Vou mandar os links Todos para vocês A Márcio E a Matheus É um projeto Que é legal Que tem aí É um resgate Da nossa parceria Eu com o Valmir E aí o Alcano Foi uma coisa interessante Porque o Valmir E o Cedinho Tu tem vontade De expandir Dar alto esforço Aí na tua carreira Tenho Tenho vontade A gente já está Trabalhando Se eu tenho vontade E a gente já está Trabalhando há muito tempo Eu digo Eu já estou trabalhando Há muito tempo Nessas mesmas cidades Eu acho que Eu quero sair Não quero ir para Natal Eu quero ir para uma cidade maior Eu sempre fui assim Meio ousado Aí fui Aí quando o Valmir Disse Então eu vou entrar Vou botar você em contato lá No dia tal Vai O Alcano está em Mossoró E eu fui Para Mossoró Com os tartars Tocaram no meu lugar E no outro dia No meio dia Eu fui Me encontrar com a turma do Alcano Para fazer um teste E de fato Eles gostaram Eu fiz o teste Tem uma música Eu me lembro da música Que eu fiz Eu me lembro da música Eu fiz Que é o compositor dessa música Era um rock'n'roll Muito bacana Eu fiz com essa música A música que eu passei no teste Para o Alcano Porque o Alcano Tem um repertório mais Para rock'n'roll E a gente Eu fui Cantei essa música E foi uma coisa Essa música Aí Pela mesma forma Do Zarinho Aí Zarinho Ficou muito Comigo Mas a galera Dos off-de-or dele Não estava deixando Dando certo Zarinho todo satisfeito O dinheiro entrando Não é Mas aí Ele não chegava junto Ele não chegava junto Ele dizia Pazarinho 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 Não tem não Não tem como Aumentar esse salário Não Aí eu propus Um aumento De salário Para o Zarinho Aí disse Que não ia dar Por quê? Que não ia dar Rapaz Rapaz Cuidado Aí ele diz Não tem não Vou pagar Vou aumentar Salário Não Pô Queria Um pouco mais Né Estava havendo Um sucesso Do caralho Com a banda Aí tem que Eu contra a partida E aí Ele não queria Aí eu disse Faz uma coisa Então eu vou Tomi Pode marcar lá A parada lá Com o meu amigo O Zarinho Surtou Eu acho que ele não Acreditava que você fosse Né Aí Deu tudo certo Passou quanto tempo No Alcâne Edinho? Eu fiz aí Falar Em 83 Aí passei 83 84 83 85 4 anos Aí 87 Foi quando eu saí Depois foram 5 anos Claro Quase Aí ali no Alcano Eu gravei Um disco Que se chamava Viajar Viajar E isso foi Uma coisa que marcou muito Assim Foi que eu recebi A informação aqui Eu recebi a informação E eu ia lhe perguntar Isso agora Que você gravou Esse álbum Mas nem Botaram você Nos créditos Né Do disco Nem na foto Da capa Pois é Muito comigo Eu saí Eu era ousado E que eu queria Eu queria crescer Eu queria Porque assim Veja bem O meu espaço Que eu criei No Alpão Cantou nos Tártaros Era eu sozinho Eu preenchi o palco Eu sabia Essa competência Preenchi o palco E o povo gostava De ver isso Eu também Me lascava também Para preencher o palco Sozinho E pegava um repertório Eu cantava um repertório Quase todo Simão acho que cantava Muito poucas coisas Simão cantava no máximo As 5, 3 músicas E o resto era Estilo a menino É o tecladista Que ficou pouco tempo O Tecladista Saiu Depois entrou Outros tecladistas Que não cantavam Nenhum Se quer vocal Faziam E aí Eu segurava a onda Aí saiu Batista Entrou Entrou Neguinho Neguinho Aquele Neguinho Que tem uma banda De Mossoró Já que cantava Duas Eu fiz músicas Que já davam Uma respirada Para mim Mas eu segurava Meu amigo A onda do repertório Todo E é muito tempo Não é Marcos? Eram 4 horas de show 4 horas de show É uma coisa Que até eu De tanto ser Tão assim É Entusiasta De querer Mostrar o meu favor Porque ali Eu Arrebentei Minha corda vocal Cantando Também fora De extensão Principalmente Tentando rock and roll Fora de extensão No Rio Falcânico Tinha essa característica Tentava rock and roll Música de escórdia Tentava fora de extensão Aí isso Eu Quando fui ver Tinha um calo Na corda vocal Aí eu tive Que tomar Uma medicação Onde Não era Antigamente Eles não operavam Faziam cirurgia E aí eu Fiz um tratamento Que passou Do prazo De terminar E eu Comer um pedaço Da minha corda vocal Essa é a minha E até hoje Eu tenho essa fenda Eu tenho uma fenda Na minha corda vocal Entendeu por causa Mas Foi a luta A luta Da busca Pela estabilidade E pelo reconhecimento O preço Que a gente paga Mas foi bom Eu estou vivo Até hoje E conseguindo cantar Também Isso é importante Quando o cara Tem problema Nas cordas vocal Tem alguns artistas Que não consegue Mais cantar Ou não canta mais Perde a voz Verdade Você vê até um exemplo Assim de Zezé de Camargo Que ele teve hoje Já teve condição De fazer cirurgia Mas não é a mesma coisa Você nota que a voz Não sai mais Da mesma forma É Aí quando o cara Tem um autoconhecimento Sobre você O seu corpo E tal Eu comecei a estudar isso Aí você consegue Cantar E realmente Você Fica confortável Para você E que você fica Cantando bonito Cantando bonito Eu Até hoje Eu tenho Assim Veio estudando A escolha Do tom É muito importante Quando aquela De determinada Eu tenho uma extensão Boa Bastante boa Tanto nos graves Como no agudo Mas É assim Eu acho que Mesmo assim A gente tem que escolher Muito bem o estômico Verdade Escolher o tom Mas aí o Alcano Foi uma coisa Esse negócio Que você falou Da sacanagem Que eles fizeram Até hoje Eu tentei Agora Esse mês Agora passado Eu falei com o pessoal Que onde registrou O disco Que era a polidisc A polidisc A polidisc Aí eu liguei Para o cara Lá Que era do Alcano Que ele Foi o que ficou Mas Juriado Eu saí Da banda Porque Como eu estava falando Eu saí do Alcano Com a minha formação De ser um artista Que preenchia palco Preenchia palco Tanto com repertório Acostumado já Com aquela pauleira ali Eu cheguei lá E tinha outro cantor Tinha Tuca Maia E tinha Nádia Maia E o que ocorreu É que Ela cantava E aquilo era bom Me descansava um pouco Eu também tinha um momento De mostrar o meu show Eu não ficava Não ficava sobrecarregado Mas Começou a pintar Um lance do Anjo em Pé Já lá dentro Ali Tu sabe Que isso acontece É um ser humano Normal Todo o tempo E eu Sou santo E eu não gostava Aí o que aconteceu Que Eles começaram Eu quando eu entrava Para fazer performance No palco Eles Um dos caras lá Que eles Chamavam As outras pessoas Que cantavam A Nádia E pegavam Uns instrumentos Que nem tocavam Instrumentos de percussão Tipo a gogô Pandeira Ficava lá na frente No palco Tapando o lugar Para eu poder Me movimentar Para poder Me mover no palco Fazer minhas performances Isso foi Eu fui ficando muito Porque eu não deixava Fazer isso de propósito E eu não estou Estupidez Porque Porra Até eu estava conversando Com o dono da banda Na época Essa semana Nós passavam A reconversão Falando da resta De como a banda Que sofreu A cor e tudo Não sabe Isso foi uma estupidez Muito grande Da parte De meus irmãos Que era irmão Que aconteceu Esse lance com você Porque Pô Se você tivesse estourado Você A gente O grupo alcance Tivesse estourado com você Com a música sua Tivesse sempre invado Num cara novo Cheio de gás Fazendo uma música legal Isso é inteligência A banda toda Ia subir Não era só eu Embora que depois Eu saísse E fosse fazer Outra minha carreira Só Estou puxando o pai Estou feita Apolando Todo mundo Normal Mas A banda Subia Com todo mundo Mas o cara não Tinha a estupidez De quê? De trazar o negócio Eu fui ficando triste Por isso que eu saí Do Alcâneo E eles pegaram Colocaram Não colocaram Eu gravei Lá no Rio Não colocou O meu nome Nos créditos Isso aí também É um motivo Muito Claro E explícito De um processo Verdade Porque a minha música A minha voz Está ali Só vai chegar A causa ganha Mas nunca coloquei Nunca coloquei isso Na justiça Porque eu sou generoso mesmo Nunca coloquei Aí eu Deixei passar E tal Quando foi o que eu falei Com essa semana agora Com o cara O cara ainda mentiu Para mim Eu digo Vem cá Onde é que está Essa música editada Onde é que ela está escrita Qual é a gravadora Qual é o lugar Que está Que eu tenho Porque hoje em dia Se pode fazer A correção Pelo menos No digital Nas plataformas digitais E você pode entrar Lá onde está A música registrada Seja no No ISRC Para mandar Para as plataformas Para o Spotify Para o Deezer Para qualquer uma Você vai ali Você pode Reivindicar Onde está o registro Você ajeita lá Você coloca O intérprete Coloca Vem o Queiroz Música tal E o cara fez isso O cara fez isso Foi preciso Procurar o cara E o cara Que tinha feito Se facunar Lá atrás Ainda disse para mim Ah não tem mais não Isso aí não existe mais A gravadora acabou Se perguntei A polidisc não existe Porque eu soube Descobrir Que estava na polidisc A música É o disco Viajada Eu vi Ela estava lá O terceiro da polidisc Mas como ela Ela entrou Só para o mundo digital E acabou Esse negócio Do disco físico E aí foi quando Eu fui procurar E o cara Não O cara foi muito legal O cara foi muito Não Não se preocupe não Foi tirando os prints De todas as coisas Que foram Que foram feitas Do jeito que foi Por exemplo Eu gravei Messa Alina No disco Gravei Viajar Que foi o Cabo Chester Gravei Swing Morena De Marcel Mello E Três músicas Que eu gravei Bom A parte de autoral Estava tudo certo Estava lá Meu nome Mas na parte de intérprete Não estava Aí eu botei Agora está tudo certinho Pelo menos no digital Se você olha Está lá Está ótimo Beleza Muito bom Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Depois do intervalo comercial Edinho A gente dá uma pausazinha Mais uma vez Aí você volta falando Da sua carreira solo A sua passagem Pelo Rio de Janeiro Itália E agora Em Recife Está certo? Está bom irmão? Vamos ao intervalo comercial E daqui a pouquinho Nós estaremos de volta A Budega Orgânica Possui a variedade Em produtos naturais Lá você encontra Chocolate 70% Barras proteicas Frutas desidratadas Encapsulados E muito mais Peça pelo WhatsApp E receba em casa A Budega Orgânica Fica localizada No 120 Loja Trades Fala galera Tudo beleza? Como vocês podem ver A nova sempre Ampliando a sua estrutura Trazendo novidades Para você Como vocês podem ver O serviço de terraplanagem Já muito avançado E em breve Nós teremos Novidade Aqui na Nova Quer conhecer? Então vem viver Uma nova experiência Vem pra Nova Olá gente A semana da criança Já começa aqui Na Edu Bombões Feches Com preços invadíveis Vem comigo Que eu já conto As promoções Para essa segunda E terça Olha só Doce de amendoim Minho de gibi 850 gramas Apenas 9,99 E tem muito mais Olha só A bala Mastigável Com frutos Sorteira 400 gramas Sofano Apenas 4,49 Então vem pra Edu Bombões Fazer o dia das crianças Muito mais nossa E muito mais feliz É um prazer Ter um café de volta Com sua história Tradição e qualidade Mata saudades Com ela em nossa casa Café ouro branco Tradição renovada É um prazer Ter um café de volta Com sua história Tradição e qualidade Mata saudades Com ela em nossa casa Café ouro branco Tradição renovada Café ouro branco Tradição renovada Armazém Rodrigues Com a maior variedade de pisos Revestimentos e acabamentos da região Torneiras, pias e cubas em inox Louças sanitárias Portas laminadas e luminárias Variedades também em tintas, texturas E materiais para marcenaria em geral Placas de MDF, madeirites, compensados Fórmicas e PVC Para paredes e móveis Armazém Rodrigues Venha comprar barato aqui Em Corrais Novos Ao lado da Praça da Rodoviária Cento e Quarenta Restaurante Boi na Brasa O lugar certo para você e sua família Degustarem o que há de melhor Com higiene, qualidade e um atendimento todo especial No restaurante Boi na Brasa Você encontra um serviço de self-service Com uma variedade de pratos regionais E o melhor churrasco da cidade Você também pode fazer seu pedido Pelo delivery 3412-2441 Ou pelo whatsapp 99958-9752 Agora você conta com a RN Remoções Ambulância particular Remoções de pacientes acompanhados de técnico em enfermagem Ou enfermeiro em Corrais Novos e na região Locação para eventos públicos e privados RN Remoções Plantão 24 horas Contatos 988-320189 Ou 999-35-5488 Está na hora de mudar seus hábitos alimentares E buscar qualidade de vida Agende hoje mesmo sua consulta Com a nutricionista Zanara Menezes O atendimento é feito online Com toda comodidade Plano alimentar individualizado E personalizado aos seus objetivos E a sua rotina Nutrição clínica Controle alimentar Controle de peso Tratamento nutricional para os diversos tipos de patologia Nutricionista Zanara Menezes Consultas online A Granja São Sebastião Tem o melhor atendimento com os melhores preços Produtos agrícolas Rações para animais Produtos para irrigação EPI Equipamentos de proteção individual Distribuidor do cimento elo E ovos de qualidade Tudo isso e muito mais Você encontra na Granja São Sebastião Fica localizado na rua Vereador Silvino Araújo Número 6 Em Currais Novos Granja São Sebastião Na cidade ou no campo Sempre perto de você A Bodega Orgânica possui a variedade em produtos naturais Lá você encontra chocolate 70%, barras proteicas, frutas desidratadas, encapsulados e muito mais Peça pelo WhatsApp e receba em casa A Bodega Orgânica fica localizada no 120 Loja 3 A beleza da sua construção está nos detalhes E a Marmoraria Currais Novos é especialista no assunto Bancadas, divisórias para banheiro, pias para cozinha, balcão, lavabos e soleiras Peças exclusivas que acompanham a sua criatividade Marmoraria Currais Novos Preços imbatíveis Orçamento sem compromisso Fica na BR-427 Fone 99601-7720 E 98834-7015 Olá, gente! Gente, a Semana da Criança já começa aqui na Edu Bobões Fechas Com preços imbatíveis Vem comigo que eu já conto as promoções para essa segunda e terça Olha só Doce de amendoim de gibi 850 gramas Apenas R$ 9,99 E tem muito mais! Olha só! A bala mastigável com frutos Tortilha 400 gramas Tocano apenas R$ 4,49 Então vem para Edu Bobões fazer o dia das crianças Muito mais nosso E muito mais feliz Valeu, André Valeu, turma Edu Bobões Aquele obrigado aí pelo carinho Pela parceria Parabéns pelos 30 anos de festa 30 anos de credibilidade e de trabalho aqui em Currais Novos Só abraço Eduardo Dona Ivanete Toda turma É do Bobões Grande Hudson Aquele abraço também, meu irmão Tamo junto, hein? Agora vamos chamar rapidinho Rafael Schneider com o Fofocano Partiu! Fofocando Oferecimento AF Story AF Story A loja que veste o homem moderno E tudo em moda masculina e acessórios Além de perfumaria, vapor e juices Revendedor exclusivo da Acostamento em Currais Novos Trabalhamos com horário especial para melhor lhe atender Disponibilizamos de atendimento também à noite Feriados e finais de semana AF Story Avenida 19 de Março 348 Ao lado da Praça da Rodoviária Siga nosso Instagram Arroba AF Store CN E confira nossas novidades Menina babado, confusão e gritaria no mundo dos famosos E a dança das cadeiras na TV Globo tá babado E neste domingão no Fantástico O Big Boys apareceu ao vivo O Boninho chegou, tocou o Big Fone Já disse que quem vai comandar o BBB 2022 É ele, o Tadeu Schmidt E o Fantástico ficará no comando delas Poliana Brita e Nazu Coutinho Arrasou, meu amor Parabéns Inclusive, Thiago Leif Beijão, meu amor Boa sorte, viu? Arrasou, arrasa Quem lacrou e incomodou em Cancun Foi ele, Wesley Safadão Deu o nome e o sobrenome E é claro que o Icad em Cancun Teve recheado de influenciadores digitais maravilhosos Entre eles que lacrou foi o Tirulipa Que burburinhos disseram que ele estará aqui no Carnachelita, viu? O Cremozinho também E a doutora Deolane Bezerra, viu? Inclusive, o show foi fantástico E teve até pedido de casamento Wesley Safadão se arrepiou, viu? E eu assistindo também Aguardem porque esse dia 6 de novembro Ficará marcado na história do Carnachelita, viu? Se você não for, só você não vai Carnachelita 2021, meu amor Vai ser top Safadão É Safadão, viu? Tem que respeitar o rei da humildade Nesse domingo, dia 10 Teve o jogo Brasil e Colômbia E ao final da partida Que é para as eliminatórias da Copa 2022 Em áudio vazada aí na internet Os telespectadores notaram Galvão Bueno chamando o Neymar de idiota Pois é, viu, querido? É babado, confuso em gritaria E a irmã do Neymar, Rafaela Santos Não deixou barato E disse várias alfinetadas A ele, ao Galvão Bueno E aí, você nessa história É tem a Neymar Ou tem Galvão Buena Na realidade, nós temos que respeitar Todos os dois Neymar, que é nosso craque É um grande jogador Sempre atuante E o Galvão Bueno também Que é repórter Há muitos anos Ele é o rei Aí das transmissões, né? A gente tem que respeitar Todos os dois Aproveita, olha, e me segue Nas redes sociais Arroba Rafael com PH2L e E no final E Rafael Schneider, viu? Tá aqui Arroba Rafael Schneider Um beijão E até a próxima segunda-feira Se Deus quiser, viu? É babado, viado! Valeu, Rafael Schneider Tá mandando um abraço pra você Obrigado pela sua audiência Obrigado pela audiência, é belíssima Edinho, aqui é o pessoal da Rua Sergipe Onde você morou Você lembra de Erivaldo? Rapaz, eu lembro, sim Eu lembro com a galera Ainda Tinha vários amigos Naquela rua ali A Rua Sergipe Lá no bairro Maria Goreta Aliás, na Coab, né? É, Coab, é Abraço pra Daniel Paulino Que tá aqui também participando Dizendo que vai amanhã Tá vibrando e torcendo Pelo Leandro Seridual Potiguai Um abraço também Pra o nosso amigo Adairson Evaldo Endura Da RN Remoções Nosso parceiro aqui E que tá parabenizando o programa Também a Naldinho da Gráfica Naldinho, aquele abraço, meu irmão Valeu, Naldinho Ele é bem de você, viu? Meiotra também Da do Atacadão Aquele abraço E a todos vocês que estão nos curtindo nesse momento Verdade Vamos lá, da continuidade Edinho Saiu do Alcano Foi pra... Eu quero mandar um abraço aí pro meu querido Cazé Me fez uma grande surpresa ainda Se hospedar na minha casa Lá na Itália É, rapaz Carlos José, viu? Nosso amigo Carlos José Aqui do BNB, viu? Pra quem mandamos um abraço também Com certeza tá nos assistindo Um grande fã de Edinho Queiroz Que ele dizia Ele me encontrava quase todas as vezes Até... Márcio Quando é que a gente vai... Quando é que você traz Edinho Queiroz? Quando é que você traz Edinho Queiroz? Márcio, quando é que você traz Edinho Queiroz? Que era... Nosso querido Peteca Peteca Não sei se Edinho lembra de Peteca Ah, velho Claro O Peteca falava comigo Até dois meses atrás Ele tava legal Falou comigo Pediu pra eu mandar um áudio Pros amigos nossos da época e tal Quando eu soube da notícia Que ele deixou o corpo Chocou muito Era um escudeiro aí Na cidade Desde sempre Da época que ele me conheceu Era Peteca Márcio Rapaz Edinho Márcio Edinho Sabe da cobrança Aí Edinho na Itália Edinho longe Pra que ele ia trazer Edinho Aí depois Edinho apareceu aqui Mas deu tudo certo Que Deus o tenha Peteca Essa homenagem também Desse programa Fica pra você também Viu meu irmão? E que era um fã realmente Do nosso programa também O Júlio Guilherme Sempre E as vezes até Em algumas situações Indicava pra gente Era rapaz Tem fulano Rapaz Chame Fulano E a gente fez o convite Infelizmente ele não topou Na época Foi Vamos você Eu sou encabado Eu tenho história Antes que conversa Peteca Você não tem história Só quem tem história E quem sabe de história Peteca é você Mas tudo bem Edinho Do Alcano Você disse Eu vou agora fazer carreira solo Depois de uma cachorrada Dessa no Alcano Uma sacanagem dessa Não tinha mais nem clima De ficar num negócio desse Aí foi na hora Que você disse Eu vou agora pra carreira solo E daí como foi sua história Rapidamente na carreira solo Até hoje Mas antes de ir pra carreira solo Eu passei um ano nos Terríbeis Você sabe Ah Foi mesmo Edinho ainda fez Terríbeis Que também era uma das maiores bandas Daqui do estádio Era muita coisa boa Impacto 5 Terríbeis Feras Tartaros Terríbeis foi Circuito Musical Boas Valdas Solos de Almeida Olha a diferença Viu Edinho Com todo respeito A galera de hoje Foi um ano também Só de um grande sucesso Nos Terríbes E depois disso Eu já tava naquele contato Com o Valmir Forte e tal Valmir Mendonça Valmir Mendonça Empresário Ele disse Eu disse Valmir Eu pretendo A partir de agora Fazer minha carreira solo Porque eu sei Que os bairros Eu tenho um pressentimento Que vai vir um outro movimento Pra emulir esse mercado Do bairro No caso Edinho Só interrompendo um pouco Era você e Solange Nos Terríbes Ou Solange É Dojival Você Pegou essa equipa aí? Não Peguei não Essa galera Chegou depois Era Jone Jone Tecladista Jone Tecladista Exato Era Jone E aí teve O guitarrista Era Van Nutt Roberto Cantava com você? Não Roberto Eu tinha saído Eu tinha entrado Pra substituir Eu tinha saído Aí eu fiquei A formação era Idese Que é irmão Batista Tava por lá Batista Batista Quando eu cheguei Não Também não Não estava Batista tocava Na outra banda Que era a banda Banda Montagem Montagem Era muita coisa boa Muita coisa boa Enfim Eu fiquei um ano Nos Terríbes Aí depois Aí eu comecei Com o Valmir Pra eu fazer O primeiro disco solo Que foi O Sabor de Uva Sabor de Uva Aí eu fiz O Sabor de Uva Foi em 88 Quando eu gravei Eu ainda estava Nos Terríbes Aí depois eu saí Nos Terríbes Fazia carreira solo Você gravou em Natal mesmo? Não Gravei no Rio Gravei no Rio Certo Gravei no Rio Com aquele produtor Máximo Miranda Que era o tecladista De Alceu Valencia Aí Eu antes de ir Pra gravar o disco Fiquei mais ou menos Em 89 Um ano assim Tocando na noite Nos bares Legais assim Badalados De Natal Não sei se você lembra Eu tinha um bar Muito badalado na época Que eu cantei lá várias vezes Que é o Bar do Buraco Lá na Ponta Negra Isso Não sei se você lembra Lembro 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 O Bar do Buraco Era um Aí eu Dali e fui embora Depois em 89 Fui direto pro Rio Fiquei direto No Rio 89 Quando foi no 90 Eu gravei o segundo disco Que foi Mais o bacana Dessa história do disco Que eu podia falar Aqui Do disco Sabor de Uva Eu fui fazer o lançamento Do disco Num comício Num comício De Meu Deus Gilberto Lins Isso Aqui em Currais Currais Foi Gilberto Lins Foi uma Uma coisa maravilhosa E depois Aí fui embora Pra Rio Aí voltei Depois fiz um outro show Aí no Cássio Pesca Certo Cássio Pesca Era um clube Que tinha lá na entrada Lá da cidade É Exato Fiz um outro show Assim Que até que os caras Os caras Eu tinha umas performances De andar De cantar Com pano amarrado Na cabeça Os caras Quando chamaram Na apresentação Quando chamaram Primeiro chamaram Com vocês Adinho Queiroz Aí empurraram Com pano na cabeça Caixa d'água Aí como naquele tempo Não tinha lata Deu jogar logo Uma garrafa mesmo Não tinha latinhas Que jogaram Uma garrafa Primeira garrafa 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 Eu me lembro Eu me lembro Dessa cena Eu me lembro Aí eu entrei Cantando a música Do disco Sabor de uva E tal Depois aí Eu fui e gravei O disco Diga pra mim Diga pra mim Que até Um dia desse Me presentearam Com uma bela notícia Mandando um áudio Do grupo Circuito Musical Cantou uma música Os caras copiavam tudo Os caras Era um craques Copiavam tudo Aquela música ali É difícil de tocar E tal Porque o cara Que gravou O arranjador Ele fez questão E disse pra mim Vou fazer questão De fazer uma introdução Troncha Pra poder ninguém Quero ver os caras Lutar pra tirar lá Os caras da banda E os caras Do Instituto Musical Tiraram A introdução Do mesmo jeito Eu acho que aquele cara Era jovem Só podia ser jovem Aí pronto Então foi nesse período Que eu gravei o segundo disco Já foi Onde 90 91 fiquei no Rio 92 fiquei no Rio Tocando naquelas Casas de show Circo Voador E tal Muita coisa Conheci muita gente Conheci Paulo Moura Grande saxofonista A gente Então minha carreira Foi pegando Um significado Assim De muito prestígio Aí foi quando pintou Um convite Através do Carmo de Jesus Pra ir pra Itália E eu fui pra ficar Um ano na Itália Quando eu fiz O primeiro ano na Itália Eu fiz um grande sucesso Em Firenze Que é a cidade Florença A capital da Toscana Lá na Itália Aí eu fiz um grande sucesso Só que eu fui sozinho Eu sempre gostava Eu sempre Eu sempre com um cara Família Eu queria levar Sempre minha família Primeiro Mas dessa vez Que eu fui pra Itália Eu não consegui levar Logo Ele disse Não, você vai fazer Uma experiência E tal E foi um grande sucesso Aí quando eu cheguei De volta Terminou o contrato Os caras ligaram De volta Olha, venha fazer aqui Uma temporada De dois anos Com a gente E a gente Dá o respaldo Pra você Vai conseguir Um apartamento Grande Pra você Legal A gente vai pagar Um cachê bacana Pra você trabalhar De quarta De quarta Domingo Na nossa casa De show Aqui E tal E aí eu fiquei Balanceado Eu não ia Eu queria continuar Minha carreira só No Brasil Porque foi uma espécie De lapso Que se fez Na minha carreira Que foi boa E foi ruim Porque eu não consegui Eu tava criando Uma carreira Bem prestigiosa Lá no Rio E eu acreditava Que se eu tivesse Ficado lá Eu talvez Tivesse Descontado Na história Da multidão Como é que é Mas Eu tive que sair Do Brasil Daí Porque também Eu pensava Na estabilidade Da minha família Pensava muito nisso Aí foi quando Fui convidado Aceitei o convite Dos caras Oferecendo Toda essa Essa tal Dessa luva Como a gente chamava De jogador Luva de jogador Aí eu fui pra lá E fiquei Dois anos Depois Cara Vamos renovar Renover E sempre com muito sucesso Renova mais dois Nesse caso Fiquei dez anos Ficou dez anos na Itália Depois a Itália Voltou pro Rio novamente Aí voltei Não Eu voltei pra aqui Pra Natal E fiz uma banda Perfume de Gardênia Com o Jubileu Que é daí Que eu renova Ah então você é o fundador Da Perfume de Gardênia Você com os meninos Inclusive a música Perfume de Gardênia Eu sou o Coupé Eu fiz essa música Junto com O hino da música E o nome A gente criou Através de uma música Que eu homenageava O Valdir Sauriano Eu disse Olha tem uma coisa Latina aí Que a gente pode colocar E eu tinha Aquela mãe Daquela música Que eu lancei No meu primeiro disco Que foi Que felicidade Uma hora é nada bonito Que é uma salsa E tal Aí eles também Tiveram essa visão Vamos trilhar Nesse mercado Da música latina Da salsa Do merengue Desse negócio Então bora Aí me juntou Juntou Eu e o Jubileu Fizemos uma sociedade E chamamos Sérgio Rubio Os melhores músicos De lá Aí a gente fez A banda Perfume de Gardênia E não tinha nome ainda Quando eu Antes de trazer Para o repertório A música Perfume de Gardênia E tal Digo Sauriano Foi quando eu trouxe a música Eu digo Aí eu disse Aí eu fiz Eu fiz a música Comecei fazendo a música Eu tive a ideia Aí foi quando eles Seram Eu botei Numa música Na música que eu fiz Na letra O nome Perfume de Gardênia Eu tenho uma parte Da letra Que eu quero Aí Aí o Jubileu Muito Tem muito Faro também Ele disse Rapaz O nome da banda Eu já encontrei Ele está na busca Aí qual é o nome Aí ele disse Perfume de Gardênia E tem aí Um nome bonito Para caramba É verdade Aí foi Aí foi quando eu Eu fiquei um ano Com ele lá E eu Tive que também Voltar para a Itália Que os caras Estavam querendo Eu não tinha nem Terminado os contratos Na Itália Eu tinha um contrato Pendente Na Itália Os caras Ficaram me chamando Dizendo que eu tinha Esse contrato Não queria me colocar Na justiça Eu também Não quero deixar Mas aí foi Quando eu fui De volta Para terminar os contratos Aí eu disse Ó Jubileu Fica com isso aí Na Itália Você voltou Para Recife Já veio para Recife Aí eu fui Antes de ir para a Itália Eu passei uns meses Lá Estudando Frevo E Maracatu Lá em Recife Eu saí de Natal E fui para Recife Aí eu disse Eu só vou para lá Voltar para a Itália Para o resto do contrato Para cumprir Depois Logo no outro ano Era em fevereiro Aí nesse Inteiro Eu fiquei Fui para Recife Aí fiquei em Recife Fiquei estudando Lá nos Maracatu Lá nos terrenos Maracatu Estudando frevo Nesse período Aí foi Quando eu fui para a Itália De novo Fiquei mais O complemento Dos 10 anos Fui nessa ida Para a Itália Fiquei mais um ano e meio Na Itália Aí depois voltei de vez Aí voltei para Recife Mas voltei para juntar Minha bolsa Para voltar direto Para ir direto Para São Paulo Primeiro Aliás Rio de Janeiro Depois São Paulo Depois São Paulo Rio de Janeiro E fiquei 7 anos No Rio de Janeiro Aí quando a minha esposa Foi morar no Rio Com o meu filho Os outros tinham casado E tal Aí foi nesse período Que eu fiquei Só voltei para Recife Em 2013 Aí eu fiquei De 2007 a 2013 No Rio de Janeiro Aí agora Eu vim em 2013 Para o Recife E estou em Recife Trabalhando E graças a Deus Eu tenho sido respeitado A minha arte Respeitada E considerada Lá no Recife E isso é uma coisa Que eu estou sendo Fui premiado Em alguns Desde lá do Rio Que eu fui premiado Aqui em festivar E tal E também em Recife Que foi o último prêmio Que foi o Esse que eu recebo Que é o Último Raio da Lua Beleza Parabéns Você realmente é um Grande artista Grande talento Tá certo E a música popular brasileira Agradece Viu Adinho E nós agradecemos a você Por esse sucesso Maravilhoso Que você E essa sua trajetória Que muita gente Quer ser um fã Que está nos assistindo Agora Não conhecia Essa sua História musical E aqui meu irmão Queremos agradecer a você A gente tinha muito mais Bate-papo Para falar Você tem uma história Realmente fantástica Mas infelizmente O nosso tempo É curto E tem que começar Mas também tem que terminar Só para quem possa Ficar registrado E que Adinho possa De certa forma Saber também Do pessoal Que admira bastante Matheus Aqui é um fã De Adinho Da Rua Sergipe Ariston E Eri Neide Aqui também Amo Adinho Queiroz Parabéns Márcio e Matheus Pela atração de hoje Adinho é um cantor Versátil Muito meteórico Exigente Traz coco De roda MPB Mantra Forró E até criou O frevo merengue Sou Doroté Dantas É a Cigar do Sal De Macau Pois é Ativista cultural Um abraço e um beijo Para ela Um abraço e um beijo Para Doroté Ela é uma ativista cultural Daqui Eu estive com ela E também quero mandar Um beijo grande Para esse pessoal todo De Deus e Sim Da Rua Sergipe Boa noite E o meu eletricista Está mandando um abraço Lembrando Relembrando o passado Muita gente participando aqui Boa noite Estou assistindo Maria Medeiros Obrigado pelo carinho Infelizmente a gente Não tem como ler todos Quero aqui agradecer Um forte abraço Para Edinho Queiroz Acompanho seus projetos Com o Raios de Sol No Festival de Frevo Está aqui O nosso amigo Eugênio Medeiros Um abraço a todos vocês Que participaram Edinho Muito obrigado Pela sua participação Aqui no nosso programa Amigo Obrigado a você A Matheus Muito obrigado A Marcos Costa E eu fico muito honrado Pelo convite E muito obrigado mesmo De coração Valeu Quero mandar um beijo Para todos os meus fãs Meus amigos De 4x9 Grande beijo Deus e paz e luz Para todos Amém Valeu Primeiro Edinho Obrigado meu irmão Por ter aceitado Nosso convite E ter batido esse papo Com a gente Esse jogo de ver aqui Tá legal Valeu E em breve Edinho aqui nos palcos No palco No palco aqui em 4x9 Aguarde aí Valeu meu irmão Um abraço Quase luz Tchau Valeu Agradecer demais A audiência de cada um de vocês Desejar uma ótima semana Feriadão aí Amanhã Sexta-feira Então Tenhamos a responsabilidade E cuidado Vamos para o Geraldão Agora que vai ter jogo lá O M&M vai jogar O jogo das estrelas Está todo mundo convidado Um quilo de alimento E um brinquedo Partilha agora no Geraldão Valeu você Valeu Próxima segunda-feira Estaremos aqui de volta Em mais um jogo de lero Com vocês No sábado estaremos Na Rádio Curragios Novos A partir das 8h30 da manhã 90,9 FM Com o programa Manhã.com A todos O nosso muito obrigado Um boa noite Um bom feriado E que Deus permaneça Entre nós Valeu E que Deus permaneça Agora é tudo ou nada E o tudo